Santa Catarina passa a contar com uma divisão de proteção animal. Segundo a Polícia Civil, é uma unidade especializada no atendimento de delitos de maus tratos contra animais domésticos. E nesse primeiro momento, também vai servir como projeto piloto para todo o Estado. A inauguração da divisão de proteção animal aconteceu em cerimônia realizada na Academia da Polícia Civil e contou com a presença do governador Jorginho Melo. Esse é um trabalho de muitas mãos, não vai ter uma pessoa para cuidar, vai ser a Polícia Civil de Santa Catarina que vai proteger esses animais que precisam do nosso carinho e da nossa proteção. Então eu estou muito feliz em estar aqui, poder falar para todas essas pessoas que vão se dedicar à causa animal. A estrutura começa a funcionar no âmbito da Diretoria de Polícia da Grande Florianópolis, envolvendo 13 municípios, incluindo a capital. É um projeto piloto na Grande Florianópolis, que abrange 13 municípios e depois atingir todo o Estado de Santa Catarina com pontos focais em cada delegacia regional. Então, além da repressão, também vai ter esse viés educativo e orientativo. As pessoas não precisam mudar a rotina, ou seja, registrar ocorrência via virtual, ou pela internet, ou em qualquer unidade. E esses boletins vão ser direcionados automaticamente para essa unidade, que sim vai fazer a apuração. A divisão de proteção animal terá sua base na rua Felipe Schmidt, número 755, quarto andar no centro de Florianópolis. É importante destacar que a divisão de proteção animal não contará com registros de ocorrências policiais, os quais continuarão sendo feitos normalmente por meio da Delegacia de Polícia Virtual de Proteção Animal no site da Polícia Civil, ou em qualquer delegacia de polícia. No mesmo evento, também foram entregues 58 viaturas para atender as demandas da Polícia Civil da capital e municípios da Grande Florianópolis, que representam um investimento de R$ 5,9 milhões. Quanto mais a gente puder investir na proteção, na defesa do cidadão catarinense, melhor. Então nós precisamos dar condições para a polícia, com automóvel, viaturas boas. É uma polícia que nos orgulha, uma polícia de qualidade, uma polícia investigativa de alta qualidade. Quando você prestigia atos como esse, a gente fica feliz, né? O governo do estado também vai investir na conclusão do Complexo de Segurança Pública de Forquilinha. Serão aproximadamente R$ 1,5 milhão para o local, que futuramente vai abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Civil, além de unidades do DETRAN e do Instituto Geral de Perícias. Hoje a Delegacia de Forquilinha fica praticamente numa casa, onde o atendimento ao cidadão está prejudicado, e também ela não possui mais espaço para que os policiais tenham um ambiente qualificado. Então, com essa conclusão da obra, que se arrasta a alguns governos, o nosso objetivo é dar um local para atendimento qualificado para o cidadão de Forquilinha e para permitir que o policial civil possa ter também um ambiente motivador. Bom, vamos lá.